Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega Nora SC Ela implorou pra sentar Ela gosta de piroca Quando eu bato com força Ela pede por favor jacare me solta Ela implorou pra sentar Ela gosta de piroca Quando eu bato com força Ela pede por favor jacare me solta Ele gosta que nós senta Ele gosta que nós senta Chega uma hora que você senta Ele gosta que nós senta Senta experimentar Ele gosta que nós senta Senta experimentar É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma grana violenta Ele gosta que nós senta Senta experimentar Ele gosta que nós senta Senta experimentar Ele gosta que nós senta Senta experimentar É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma grana violenta Você imagina A gente cria Senta experimento e uma grana violenta Nora SC E a gente cria Tôr que tu, tôm uma pirulcada Vai na ponta da minha beira Novinha C, E, 3, na 2 Tom, tom, tosta foda Tom, tom, tosta foda Tom, tom, tosta foda Toma que toma, 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 toma Toma que toma Toma que toma, toma, toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Deixa tudo no esquema Pra quando bater o sinal Atrás da quadra da escola Que vai começar o frau Tu vai jogar xereca na bolha Dona no meu pau Jogar xereca na bolha Dona no meu pau Jogar xereca na bolha Dona no meu pau Então toma a tosta, pada Vem na ponta da minha vida Amiga xereca na doit Toma, 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 das tafada Toma, toma, eu errei Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate, bate na xereca Chega me machucou Agressivo desse jeito vai dizer que não gostou Foi bate, bate, bate no xereca Agressivo desse jeito vai dizer que não gostou Foi bate, bate, bate no xereca Chega me machucou Foi bate, bate no xereca Chega me machucou O Jean vou comer o cu dessa FDB